Estou vendo um helicóptero inimigo! Estou vendo um brinchado leve inimigo elétrico! Oh Andrei, oh Andrei, não não cara, não é assim, não é assim meu filho Aqui, aqui! Estou vendo um soldado hostil! Estabe no estilo, não valeste da sua localização Brigadão Avistei, estabe no inimigo! DOKEN! Não sei se o BF4 tem o mesmo em cima, mas se você passar com a V Headshot! Ah, é! Estou vendo no BF3, você era pra... ...ometizar também, só que deu até lá o... Ele explode se ele entrar no mapa inimigo E o BF3 tem o mesmo em cima E o BF3 tem o mesmo em cima A sua localização parece ter um sniper hostil A trava, ali tem um Três lá na base deles de sniper Alerta, onde você está parece ter um sniper hostil ... Não sei se eu children, sim, o BF3 tem o nosso taraf viadas vc daqui p espotei matei dá um resfoto x3 4 agora ai brigadão Ela eu matei Estou só dois agora, da estátua e da pontezinha. Ah, aquele da estátua vai tomar um brinquedo agora. Da estátua morreu. Tem dois. Está no lado direito da... Estão me fodendo! Estou no lado esquerdo, eu trago as pedras. A fonte ali, eu tenho um deitadinho na fonte ali. Vê se consegue pegar. O de trás da estátua está lá ainda. Vai, está ali. Safado. Estão acabando de vez comigo! Acabando de vez comigo! Avisei, escutado inimigo! Headshot! Ei, estou vendo, soldado ostil! Avisei, ele costou inimigo! Ah, espera aí. Ei, estou vendo, soldado ostil! Já, espera aí! É. Amém.